Olá pessoal, aqui é a Selma Nascimento, professora de corte e costura de lingerie e no vídeo de hoje a gente vai elastizar uma cueca usando a máquina galaneira então vamos para a máquina que eu vou começar elastizando esta cueca então vamos começar elastizando o cos da nossa cueca box eu já estou com ele montado, aqui eu montei na máquina overlock e fiz o acabamento aqui na travete e agora eu vou elastizar então o que eu vou fazer aqui, aqui está o meio do meu elástico eu já vou prender ele aqui numa lateral, que eu vou começar na outra lateral então vou dar uma prendidazinha aqui na beiradinha para facilitar na hora que eu estiver esticando para que o franzido fique distribuído tanto na frente como nas costas e nas partes iguais então agora eu vou começar elastizando ela aqui tomar cuidado para o elástico não ficar de cabeça para baixo se ele tiver alguma escrita, assim como o meu e agora eu vou colocar aqui embaixo na máquina galaneira a gente vai elastizar, tem que costurar do lado direito então a gente não vê direito como que está ficando o lado avesso então a gente tem que ir mais ou menos pela noção aqui se você não tem um guia para poder fazer isso então o que eu vou fazer, vou esticar toda a parte das costas que é por onde eu estou começando poderia ser pela parte da frente também depois de esticado aqui eu vou segurar a metade para facilitar a minha elastização eu vou segurar a metade e vou esticar para poder costurar essa costura pode ser feita usando três agulhas se você quiser eu estou usando só as duas mesmo que já estava na máquina e eu vou costurar bem na beiradinha e eu vou costurar bem na beiradinha aqui do elástico que é onde está pegando o meu tecido aqui embaixo então soltei, agora eu venho aqui onde está na outra lateral onde está presa com o alfinete e vou distribuir mais uma outra metade vou distribuir, esticar e costurar chegando aqui na minha mão vou soltar novamente esticar novamente agora eu vou soltar aqui o alfinetinho e vou esticar o outro lado agora distribuindo o franzido do elástico em toda a cueca aqui no meio, se você quiser você pode colocar para prender aqui novamente e aí agiliza mais na hora que você puxar aqui para costurar já está preso lá na frente deixa eu dar só uma organizadinha aqui então o importante é que você consiga baixar aqui a agulha que você consiga distribuir o franzido do seu elástico em todo o cós da cueca agora eu vou tirar aqui novamente e vou esticar para distribuir o restante do franzido no cós então essa galoneira é a galoneira comum que eu estou usando aqui para poder elastizar a cueca a mesma que eu faço as peças de lingerie mas eu quero ressaltar que existe uma galoneira própria para elastizar a cueca porque qual a diferença dessa galoneira própria depois eu vou mostrar para você quando eu terminar de elastizar aqui eu vou falar para você sobre ela vou te mostrar o que ela faz de diferente então aqui eu vou trespassar a minha costura uma em cima da outra depois eu reparo as pontas da linha então aqui eu trespassei mais ou menos uns dois centímetros vou tirar cortar a linha e assim eu terminei de elastizar o cós da minha cueca e eu vou mostrar para vocês qual a importância de ter a galoneira própria você que trabalha com muita cueca porque a galoneira BT ela não vai deixar essas sobras de tecido que você está vendo que acontece aqui porque a gente costura meio costura no rumo então a gente não consegue perceber esse lado avesso aqui então esse lado avesso vai acontecer sempre umas sobrinhas de tecido que a galoneira BT ao elastizar a cueca ela já vai cortando todas essas beiradinhas aqui que eu estou tirando aqui na tesoura se você quiser que a sua cueca fique com bastante qualidade feita na galoneira que você usa para fazer suas lingerie você tem que depois delas prontas fazer esse respaldo que você viu fazendo aqui tirando essas sobrinhas de tecido que fica por dentro e a galoneira BT ela faz isso ela já costura tirando essas beiradinhas então a minha cueca está elastizada eu tirei aqui uma beiradinha mas ainda tem mais um pouquinho depois eu vou tirar então eu vou pegar a tesoura e tirar todas essas sobrinhas de tecido que na galoneira BT não vai acontecer de sobrar então esse é o lado das costas e esse é o lado da frente e assim ficou a minha cueca box elastizada aqui usando a máquina galoneira que a gente usa para fazer as lingerie bom, espero que você tenha gostado de elastizar esta cueca box comigo se você gostou compartilha o vídeo deixe seu like se inscreva no meu canal tchau, beijos e até o próximo vídeo